A Médicel é uma empresa que chegou para nos proporcionar uma grande oportunidade de ensino e aprendizagem. É uma plataforma de ensino completamente focada no aluno e na nossa aprovação para as provas de residência. Flexibilidade de horário para estudo, podemos estudar de casa ou de qualquer outro lugar, facilidade de aprendizagem, inúmeros professores renomados de todo o Brasil e inúmeros videoaulas, capítulos de livros, resoluções de questões de provas de residências, ensino focado no aluno, com plano de estudo, com lembranças dos assuntos mais importantes que precisamos revisar, que precisamos estudar. E ele chegou num momento muito importante nessa época de pandemia, nos trazendo de forma gratuita um ensino de alta qualidade e também como uma forma de nos reinventarmos. É uma plataforma totalmente moderna, acessível e que vai nos proporcionar todos esses benefícios. Legenda Adriana Zanotto